Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau, quem fala aqui como sempre é o Manu E não, o Fábio Carilli não será demitido, pelo menos até o jogo contra a Ponte Preta Porque eu acho que se vier um resultado negativo contra a Ponte, a situação fica muito difícil Mas por hora, a posição da diretoria é de que o Fábio Carilli continua e que ele continua até o final da Série B Eu inicialmente concordo com isso, eu vou falar para vocês porquê E quero dizer que quem discordar, por favor, sinta-se livre para comentar Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero propor um debate saudável e um debate de ideias que permita a discordância Então se você discorda da minha opinião, deixe a sua opinião aqui nos comentários com os seus motivos Eu devo abordar alguns aspectos de muita gente que defende a demissão do Fábio Carilli E tentar responder a eles durante esse vídeo Antes disso, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, nos siga nas redes sociais E é isso aí, estamos no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar falando sobre o Peixão Estou aqui com a matéria do Diário do Peixe, que diz o seguinte Santos decide manter Carilli e aposta em nova recuperação na Série B Apesar da insatisfação da maioria dos torcedores e até mesmo de alguns membros da diretoria O Santos decidiu manter o técnico Fábio Carilli no comando da equipe para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro O time foi muito vaiado após o empate em 0x0 com o Amazonas na Vila Belmiro E o treinador é muito questionado nas redes sociais Vaiado com razão e essa viva sorte só trouxe azar até agora, né? Na noite deste domingo, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, mais uma vez usou as redes sociais Para passar uma mensagem ao torcedor do Santos O dirigente lembrou do momento de turbulência da equipe no primeiro turno, com quatro derrotas seguidas E afirmou que espera uma nova recuperação nos próximos jogos Aspas para Marcelo Teixeira, postagem no stories dele Oscilar na competição já aconteceu em alguns jogos Mas acabamos na liderança provisória do primeiro turno Ocorre novamente nesse início de retorno O importante é corrigir as falhas para alcançar o objetivo deste brasileiro de 2024 Que não será lembrado por grandes espetáculos Ao contrário, deve ser esquecido para nunca mais o Santos Futebol Clube voltar a disputar essa divisão No país, fecha aspas O Santos somou apenas cinco pontos e tem a décima melhor campanha do retorno Já são três jogos sem vitória Na próxima rodada, sexta-feira, a equipe recebe a Ponte Preta na Vila Na Vila Tomara que dê sorte, né? Viva sorte Vamos lá Eu concordo com as aspas do Teixeira integralmente Apesar de eu achar que ele faz uma gestão Que não é boa Vide rebaixamento do futebol feminino Vide alguns... Não vou falar escândalos Mas alguns episódios no mínimo questionáveis Sobre o processo que o Santos tinha contra ele Ou que ele tinha contra o Santos Enfim, sobre as suas contas reprovadas Vide um dos diretores lá Que era um racista homofóbico E que ficava fazendo piada com o futebol feminino Logo depois do rebaixamento do futebol feminino Assim, uma gestão que tem muitos asterísticos E muitos pontos a serem questionados E condenados Mas sobre essas aspas, especificamente Eu realmente concordo E eu acho que É equivocado esperar que o Santos deixou na Série B Muita gente se apega no fato De que o Santos tem a maior folha salarial E, gente, por favor Essa folha salarial foi a folha que nos derrubou Em primeiro lugar Com essa folha salarial Com folha maior, inclusive Nos últimos três anos A gente brigou pra não cair no Campeonato Paulista Campeonato que tinha times de Série B e Série C Então achar que o Santos teria a vida fácil na Série B Desculpa, gente Foi um equívoco Chegar na final do Campeonato Paulista Iludiu muita gente Inclusive a mim Quando o Santos começa a Série B Ganhando quatro jogos seguidos, eu acho Eu achei, ah, vai ser fácil Mas aí veio o choque de realidade E a verdade é que o Santos Quase não teve investimento nessa temporada O elenco do Santos foi montado Com pouquíssimo investimento Juliano, Guilherme Gil, Otero Casares Toda essa galera veio A quase custo zero Acho que o Heide teve que pagar alguma coisa 500 mil reais Pra comprar ele depois do Paulista O Patrick Esse sim Tem investimento Mas eu acho que ele começa a ser pago Só ano que vem E o Santos espera subir de divisão Pra aumentar o seu orçamento Pra começar a pagar E é um jogador que não faz diferença Não tem feito diferença nenhum Tá na conta do Carilha esse aí, tá? Essa péssima contratação Mas eu acho que quem achou Que o Santos ia sobrar Tava equivocado Acho que foi um grande equívoco Fora isso Muita gente fala sobre questões táticas E sobre muitas eu concordo, tá? Mas eu acho desonesto Falar que o trabalho do Fábio Carilli Não tem nenhum mérito Nenhum trabalho chega na final De um campeonato paulista E lidera uma segunda divisão Hoje tá na vice-liderança Sem algum mérito O time do Carilli Ele tem o grande mérito De se defender bem Aliás, os times do Carilli Se defendem muito bem E isso não é um Um fator aleatório Que tá acontecendo agora Os times do Carilli No Corinthians Se defendiam bem E já tinham dificuldade Pra propor o jogo Quem não se lembra Do famoso meme Do craque Neto falando Não vai dar Vocês vão perder o campeonato Palmeiras Era o time do Carilli, gente Era o time do Carilli Que jogava de maneira irritante E perdia muitos pontos Mas era um time Que perdia poucos jogos Tomava poucos gols E acabou ganhando o campeonato Mais pro final do campeonato Então eu acho que o trabalho Do Fábio Carilli Apesar dos pesares Apesar de praticar o futebol Que tem muita dificuldade Pra criar Ofensivamente E sem uma nulidade Em termos de criatividade Com esse trabalho A gente sobe E eu acho que esse É o grande objetivo Claro que ganhar o campeonato Seria até melhor Do ponto de vista financeiro Do ponto de vista desportivo Porque a gente Ganhando A Série B estreia Acho que na terceira fase Da Copa do Brasil Mas se o Santos subir Mesmo que seja Não ganhando a Série B Por mim O objetivo da temporada Vai ter sido Alcançado Eu quero voltar pra Série A Cara Eu não aguento mais Série B E eu acho que com o Carilli A gente sobe Segundo lugar A gente tem que entender Que o Santos tem Um teto salarial Esse ano De 400 mil E tem um teto salarial Por quê? Porque o Santos é um time Quebrado, gente O Santos é um time Sem dinheiro O ex-presidente Andrés Rueda Que chegou como Bom gestor E pagador de boletos Não diminuiu A dívida do clube Deixou o Santos Mais endividado E deixou o Santos Mais quebrado E mais sem dinheiro E aí o Santos caiu E a gente não teve Mais receita de televisão E o orçamento Do Santos hoje É o orçamento De um time de Série B Apesar da folha Salarial muito alta Isso na verdade É um problema É um empecilho Que impede o Santos De contratar jogadores Que ganhem salários Acima de 400 mil E isso também Envolve treinador O Fábio Carilli Se enquadra No teto salarial Do Santos E aí tem muita gente Iludida Que fala É só tirar o Carilli E aí tem vários nomes O Sampaoli está livre Gente, Sampaoli Ricardinho Martins Deu a informação De que O Santos procurou O representante do Sampaoli E ele sequer quis Abrir conversa Porque O Sampaoli Não quer Assumir um cargo Um time de Segunda divisão O que não devia ser Novidade pra ninguém O Sampaoli Largou o Santos Quando o Santos Era vice-campeão Da primeira divisão O cara não quis O Santos na primeira Que dirá Na segunda divisão Gente Eu vi loucura Eu vi loucura De falarem De Sérgio Conceição Sérgio Conceição Livre no mercado Sérgio Conceição Ele que acabou De sair do Porto Ele sair do Porto Ele que sair Ele não quer treinar o Porto O cara sai do time Mais poderoso De Portugal Ganhando em euro E vocês acham Que ele vai querer Vir para um time De segunda divisão Do campeonato brasileiro Ganhar em real Com teto de 400 mil reais Então falta realismo Falta botar o pezinho No chão Parar de flutuar E voltar pra terra Me preocupa Demitir o Caridi Porque eu sei Que tem um dia De amanhã A vida não vai acabar Se o Caridi For demitido As coisas não vão melhorar No estalar de dedos O Santos vai continuar Com o mesmo elenco Com os mesmos problemas O novo treinador Mesmo que ele seja ótimo Ele vai precisar De tempo Pra implementar Suas ideias E o Santos tem tempo O Santos tem três Quatro jogos De paciência Pra esperar Um novo treinador Implementar suas ideias Não Se o Santos demitiu O Fábio Caridi Ele vai precisar De um resultado Imediato E qual treinador Poderia chegar E ter resultados Imediatos Com foco Na realidade do clube Tá São Paoli Seja como se Isso é loucura O Santos É o time Que é rejeitado Por Thiago Carpini Por Eduardo Batista Eu vi muita gente Falando Tem que trazer O Eduardo Batista O Eduardo Batista Já recusou O Santos Esse ano E sabe por que Ele recusou Porque o time dele Além de estar Na frente do Santos O pai dele Nelsinho Batista Treinou o Santos A última passagem Do Nelsinho Batista Foi em 2005 Pelo Santos E ele foi derrubado Pelo elenco Sim Nelsinho Batista É o treinador Do 7x1 Corinthians 7x1 E alguns jogadores Daquele time Derrubaram ele E o Eduardo Batista Ele Foi uma canalícia O que fizeram Com o pai dele No Santos E sabe quem era O presidente do Santos Quando isso aconteceu Marcelo Teixeira Então vamos voltar Para a realidade Gente O Santos Tá sem moral O Santos Não tem capacidade De trazer alguém Que vai chegar E vai dar resultados Imediatos Dentro dessa Realidade salarial Me dói dizer isso Mas dentro dessa Realidade Talvez Fábio Carilli Seja o melhor Que a gente Tinha a oferecer Eu vi muita gente Falando do treinador Do São Luís Do México Esqueci o nome dele Gustavo Leal Levou o São Luís Até a semifinal Do Campeonato Mexicano Mas a campanha dele Também é péssima Péssima Ele teve 14 vitórias 25 derrotas Na última temporada E isso é tudo Que eu posso falar Eu confesso Que eu não vi O São Luís jogar Tem muita gente Que fala que ele joga Um futebol Propositivo E tudo mais Não duvido Tá Não duvido Mas o fato É que ele está Desempregado O São Luís Não quis continuar Com ele Ele era auxiliar Do Jardine E o Jardine Saiu do São Luís Para ir para a América Do México O Gustavo Está desempregado E ele é uma aposta Ele é um treinador novo Eu não quero trocar o Carilli Que eu sei que Se defende bem Vai perder poucos jogos Daqui para o final Do Campeonato Brasileiro Vai tomar poucos gols E se melhora um pouquinho A parte ofensiva Desanda a ganhar jogos de novo Como ganhou no começo Do campeonato Como voltou a ganhar Depois das quatro derrotas E se recuperou E ficou dez jogos invicto Eu tenho certeza disso Isso é uma certeza Eu não quero trocar o certo Pelo duvidoso Com todo o respeito Ao Gustavo Leal Então se alguém tem Uma sugestão de treinador Deixa a sua sugestão aí Tem muita gente falando No Gabriel Reis O treinador que eu abomino O Odair O Odair Helman Que habla Sim, ele venceu o Santos Duas vezes Na Sul-Americana Do ano passado Quando o treinador Era o Odair Helman Mas no jogo da Argentina O Santos sobrou Para cima do Do Argentino Júnior Do Do New Old Boys O Santos brincou De perder gol Com o Mendoza Com o Lucas Braga Perdeu um gol Sem goleiro Embaixo da linha O time com o Lucas Lima O David Washington Fez a estreia dele Naquele jogo Quase faz um golaço Driblou a defesa Tentou uma cavadinha Por cima do goleiro Perdeu o gol Na cara do gol O Santos dominou O time do Gabriel Heinz Que é um treinador Que historicamente Começa os seus trabalhos Mal E outro Ele acabou de recusar Ser treinador Do Argentino Júnior Na primeira divisão Do Campeonato Argentino Ele aceitaria Vim treinar um time De segunda divisão Do Campeonato Brasileiro Então eu acho Que falta muita gente Acordar para a realidade A gente pensa que No grandioso Santos No Santos do Pelé Mas hoje o Santos É o Santos do Patrick Do Patati O Santos é um time De segunda divisão Com orçamento De segunda divisão É triste dizer isso Mas a gente vai ter que ir Com o Carilli Até o final Da série B A não ser que fique Um negócio insustentável Se ficar insustentável Sabe o que eu acho Que vai acontecer Eu vou dar minha opinião Vai demitir o Carilli E vai de Marcelo Fernandes Até o final Porque não tem ninguém Para mim Essa é a dura realidade Não tem ninguém Para mim Muito menos Treinadores estrangeiros Que não gostam De assumir Trabalhos Na metade Gostam de assumir Trabalhos Em começo de temporada Então por favor Se alguém tem algum nome Deixe aí nos comentários Eu sei que muita gente Vai discordar da minha opinião Está tudo certo Mas É isso É isso E uma vez que eu sei Que o Santos Não vai demitir O Fábio Carilli Eu prefiro torcer Para que as coisas melhorem Vamos tentar ser mais positivos Nas redes sociais Gente Nós somos torcedores Do Santos Futebol Clube Antes de tudo A gente quer que o nosso time Volte para a primeira divisão Ou não Eu quero Então eu vou torcer Para o meu time Eu não vou tentar ficar Pressionando A diretoria A fazer algo Que ela já disse Que não vai fazer Não vai fazer A gente vai realmente Boicotar o nosso clube Na segunda divisão No ano no qual Ele mais precisa de apoio No ano no qual O Santos está mais sensível A gente não pode Boicotar o nosso time A gente tem que trazer O Santos de volta Para a primeira divisão Nem que seja na empurrança Então Até o vídeo desabafo Peço desculpas Por ter falado tanto E eu sei novamente Que muita gente discorda E eu respeito Todo mundo que discorda De mim Desde que seja respeitosamente Deixe a sua opinião Aí nos comentários E é isso Obrigado pela audiência Deixa o like no vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Ativar as notificações Nos siga nas redes sociais Quero saber da sua opinião Deixe a sua opinião Aí nos comentários Beleza? Até o próximo vídeo Para cima deles Deixe a sua opinião Deixe a sua opinião